No Day Game de volta para um novo vídeo Além Isolation, lançado hoje no dia 7 de outubro, o jogo estava sendo bem esperado pela gente, o jogo é bastante esperado pela gente, também como o Evil Within, que vai lançar semana que vem, então a gente vai tocar esse jogo aí que dizem que é de terror, não, é de terror, e vamos ver se o bagulho é bom mesmo, vamos testar aí para vocês. E agora a gente vai deixar aqui os abraços que o pessoal pediu. E que estamos atrasados. Primeiro, um abraço e um beijo para a Ana, a Pokémon do Twitter. Andressa Garcia, um grande abraço. Leonardo Alves, que criou o nosso Facebook, nosso fã-clube no Twitter, o Leonardo Alves. Lucas Ignacio, um grande abraço. Lucas Ignacio, um abraço especial para ele, porque ele é o nosso grande amigo, ele olha todos os vídeos, curte, então um abraço especial para ti, Lucas, e para o pessoal todo do grupo Let's Play, que joga GTA com a gente, que é o Fabrício Hertz, Fabrício Corrêa e Icaro Tizen. Então, um abraço aí, Grisada. Um abraço também para... Gantz. Para o Juan. Vinícius Gomes. Que também é do grupo Let's Play. É... Larissa, um abraço para a Larissa, é que a lista é grande, pessoal. Larissa... E último abraço e um beijo que pediu também a Ana Andrade. Então, vamos para o jogo. Isso, calma, não, porque eu esqueci de um abraço que não pediram, mas a gente sempre vai dar para a Jéssica, que sempre está acompanhando a gente. Ah, com certeza. Essa não pode. Jéssica, que sempre acompanha o canal, e comenta todos os vídeos, um abraço especial para ti, Jéssica. E vamos lá, então. Pressione em X para começar. Vamos lá. X. Eu apertei em X e agora. Apertou? Aham. Beleza, vai. Jogar. Isolation. Inicia. Desliga. Por quê? Função câmera, a gente não tem IPS câmera, então... Ok. Desliga. Normal, jogando normal, no médio. Difícil, cara. Médio, médio, médio. Sim. Um pouquinho para a direita. Pera, não, menos. Aí. Aí. Não. Aí. Ah, e o jogo é dublado em português. Ou, quer dizer, dublado em português e legendado em português. Então vai ser foda pra caralho, mano. Se você não escuta direito, que nem o Hank e Marlon, parou essa porra de rarizar. Não tem mais Hank e não tem mais gordo, é. Marlon e Lucero. Se você não escuta direito, que nem ele, pá, coitadinho. Beleza? Olha, o Legend tem sentidos... aguçados. Ele vai visitar você mais rápido que o Humanos. É... É... Ó, já sabemos que vão enfrentar o Humanos também. Ou o Vecot City? Cadê o Cine? Cadê o Cine? Você tinha Vecot City? Ah, é louco. O PS4 é foda, velho. Tô com vontade de jogar meu PS3 no lixo. tá sem realistically, Jesus? Ah, eu não tenho. Parker, Pratt, Ash e o Capitão Dallas estão mortos. Agora é a Alien. A carga e a nave foram destruídas. Devo chegar à fronteira em aproximadamente 6 semanas. Com um pouco de sorte, a rede vai me captar. Aqui, Ripley. A última sobrevivente da Nostromo. Desligando. O bagulho vai ser louco. Vai ser estilo no tag essa porra aí. Olha aí, isolente. E pra quem disse que eu tava cagado no último vídeo de PT, era tudo encenação. Era tudo que a Luciana me deu. E o próximo parceiro vai jogar, vai ser legal. A Luciana vai jogar. Eu nunca concordei com isso, hein. Olha aí, olha o gráfico do bagulho. É, esse é a Alien. Eu sou o Samuels. Trabalho para a companhia. É sobre sua mãe. Talvez a tenhamos encontrado, Amanda. Uma nave comercial, a Anessidora, recuperou o que acreditamos ser a caixa preta da Nostromo. Onde? Zeta ridícula. O que contém nela? Não sabemos. A caixa preta foi levada à estação Sebastopol. Bem, o material é de nossa propriedade, então a companhia que aqui seja coletado o mais rápido possível. Ah, vai dar treta. Vai dar. A Sebastopol é um depósito de suprimentos da região. É uma instalação portuária administrada... Eu sei o que é. Tô. Esse cara já é feio daí, cara. O transporte já foi providenciado. Ah, meu Deus do céu. Há uma nave de correio chamada Torrens indo para lá em dois dias. Nós vamos viajar para a estação. Nossa. Eu e minha outra executiva. E você, se estiver disposta. É treta. Não é que é treta. Esse cara tem cara de estar na... Quando esse trabalho chegou à minha mesa, eu li a história do caso. Olha o gráfico, mano. Tá um suor ali aparecendo, mano. Foda. Eu sei. Porque você está trabalhando na região em que ela desapareceu. Você ainda está procurando, não é? Êêêêê. Recebi autorização para oferecer a você um lugar na Torrens caso queira vir junto. Talvez... Sua busca possa chegar a mim. Você está louca, né, cara? Vai, velho. A história é que ela está atrás da mãe dela. Que estava no Nostromos. Que possivelmente foi atacada por alienígenas. Muitos loucos. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. É, agora... Vamos ver esse clima do jogo como é que é, cara. Vai ser o ataque de cima. Ah, ela está envernando lá naqueles negocinhos mal. Lembrando que a gente não viu nenhuma gameplay, a gente não jogou o jogo antes de gravar. Olha, ó. Como todos os vídeos... Meu Deus do céu. Os jogos que a gente faz aqui no canal. Sempre assim, né, meu? O cara acorda numa cápsula do nada. Eita, pornografia explícita. Thumbnail tá aí, velho. Aí eu thumbnail, bagulizado. Licia a sessão. Calma, deixa eu ver aqui, caramba. Aham. Vai. Ah, que legal, olha aquilo ali. Vai, pra cá, pra lá. Acho que é bom licia a sessão. Imagina, aquilo... Ela dormiu com aquilo na mão, cara. O bagulho é louco, mano. Explore as torres. Beleza. Tá em estilo Doom isso aí, velho. E olha que Doom é fudido. Vista-se. Ela tá peladinha, mano. Safada ordinária. Tá, aqui é o... Use os postos de registro para salvar seu progresso. Beleza. Beleza, tá. Vamos onde a gente vai se vestir. Eu vou continuar aqui, ó. Não, ou é? Connor, Warline. Taylor. Qual o nome da minha P.E.K.K.A mesmo aqui? Aê, Ripley. Beleza, me vesti. Beleza. Objetivo com o preto. Beleza. Tá, aqui eu já sei que pode... Agora vascula, vascula. Viu, vascula. Viu aquilo ali? Viu no X, aí, aí. Ali, vai ali perto. Ah, salvar, salvou o jogo. Já sabe onde salva o jogo. Tá, mas eu não quero salvar. Ih, demora pra salvar. Não. Beleza. Vou ir pra trás, ali. Aí é o safe room. Entra no elevadorzinho. Ó, acho que isso daqui é banheiro, cara. A gente vai precisar se lavar em algum lugar. De roupa? Vamos se lavar com roupa. Isso aí. Tá certo, pegar uma gripe. Mas certo que os álions vão jogar alguma gosma na gente. Não, é pra ir, não, é pra ir. Tá, beleza. Beleza. Teve gente que já se acordou aqui, cara. Olha ali, ó. Quem foi que se acordou? Oi? Oi? Ó, tá. O negócio é pra sair no espaço. Baixou. Saída de emergência? Bem possível que sim. Vai ser o final do jogo aqui, quer ver? Saída de emergência. Final do jogo. E... O final bem... O começo bem... Bem leve, tudo mais. Era bem... Vira, não, mãe. Mas começa com esse não. Aqueles sustinhos bagaceiros, tá ligado? Tá aqui. Não, começa com isso não. Boa. Não. Não é isso. Tá, não é isso aí, mano. Tá, vamos deixar aqui pra trás. Ou tá nesse tento do jeito. Não corre. Não, já tem tento que é botão. Aí, eu consigo fazer ela caminhar. Ah, aprendi a baixar. Ah, outra pepeca aqui. Aí, é. Boa. Estou um lixo. Eu não sei como vocês conseguem dormir muito regularmente. Aí, vai, aperta aí o bagulho ali. Não faço longas caminhadas com frequência. Terminal. Aí, mano. É Linux. É Linux. Agora, quem quiser ler já sabe, né? É, é isso aí. Dá um pause aí, o bagulho é louco. Ó, eu vou até passar aqui pra vocês. Eu vou ficar bem com meus superiores. Eu ganhei o X aí, ganhei o X. Ok. Boa ali. Pra baixo aí. Pra baixo aí. E, beleza. Bem de boa pra vocês. Passageiros, dois, da tela. Ok. Você viu o Samuels? Ele deve estar acordado há horas. Eu vou atrás dele. Beleza. Ah, fale com a Taylor. Ah, mas ele não mostra qual é o nosso objetivo, tá ligado? Porta trancada. Ele diz quando eu cumpro, mas não mostra qual é o próximo. Pois é, mano. Pegarita. E bagulho, que loucura, mano. Ah, lá eu peguei lá. Peguei tudo, cara. Aqui é estilo tíbia. Pegar lote de tudo. Ok. Beleza, vamos ver um rádio. Vamos ver se tá botando o rádio. Ah, ela tá brincando. Vai, eu vi... Olha, e aí? Pegam um tarado aqui, ó. Tá pegolado as páginas. Olha aí. Beleza. Tá tudo melecado esses bancos, velho. Tá meio... Ah, mas tem duas mulheres aí pensando bem na real. É, louco. E um cara? Então, vamos ver qual é que vai ser. Cara, tem que subir aqui. Não é, não. Não perde o sartre, mas não aparece um objetivo. Ok, não aparece. Beleza. Cara, que saco. Não tem como correr, velho. Olha aí. Por trás, safado. Opa, ô, lé. Você acordou cedo? Bem, não preciso dormir tanto. Estava inspecionando as instalações. Nossa, tá achando. Cê é chato, cê é chato. Fodão, fodão. Percebi que é um modelo muito parecido com... Anostromo. Sim, classe M. Um modelo mais novo, mas com especificações... Olha. Olha, acha eu. Ah, ela está se virando. Ah, que lela, que louco. Tá, vai ver alguma coisa aí. Apesar de esperar ele falar. Objetivo cumprido. Onde há ponte? Vamos seguir caminho. Eu tirei um paporro do mapa, velho. Não, a hora vai ensinar a gente a usar o mapa. Para, cê. Sai, para de empurrar. Tarado. Passa. Filho da puta. Só o que para tirar, velho. Pegou o rádio agora. Tocando um setanejo louco ali. Setanejo não, aquelas músicas riepidas. Ah, a porta estava trancada. Beleza. Olha aí. Vamos acoplar, mano. Acoplar, né? Torrens. Vamos fazer isso. Não se preocupe, senhora Taylor. Rotina, dentro e fora. Connor, como estamos? Tocou por lá, dentro e fora. Hum, safada. Ah, lembrando. Mais um abraço que eu tinha esquecido. Para o Maxwell, grande amigo meu. Que me indicou a loja para comprar o Playstation 4. Então, Max. Um abraço. Então, cara, meu. Pode crer. Isso aí. Sempre mandando abraços. Porque abraços são gostosos. Oi? Abraços são gostosos? Não, cara. Só assim, cara. Não? Eu quero ver o espaço. Vai, loucão. Aqui deve ter uma estrela. Ah, que foda, velho. Olha lá a terra, mano. Para de me empurrar, filho da puta. Vai atrás dele e empurra ele também, mano. Não, ele é feio. Bah. Bah, olha isso, velho. O reflexo. Que gráfico, mano. Que gráfico. Porra. Bah, eu acho que a gente vai ter que entrar naquele planeta ali. Beleza. Tá, o que eu tenho que fazer agora? Vai vasculhando. Vai vasculhando. Procura o teu lugar aí. Tu deve sentar em algum lugar. Quando eles vão mandar o pilotar o bagulho de lado, aí ia sair de ser louco. Tá, não é para ir. Acho que tem que esperar, cara. Não, acho que tem que dar uma vasculhada para lá. Essa pepeca aqui também está sentada, então eu tenho que sentar. Transporte aí, sei lá. E aí, pode crer. Ah, voltei. Não é para ir, será? Não, tem outra porta aqui. Ah, ali pode. Beleza. Aqui vai ser tipo o computador central, quer ver? Tá, que porra eu tenho que fazer, cara? Tá. Sempre se tranca. Opa! Ali, ali, ali os dados. Conteiro requerido ainda não disponível. Vai ter foder. Mas o WTF? Tipo, se não está disponível porque tu lançou o jogo, cara. WTF? Porque a gente não prestou atenção no que a mulher estava falando. E agora, e agora, Marlon? É ali, meu. Tem que ser ali. Vasculhar aqui fora? Pô, mas tinha que ser ali, meu. É, não faz sentido voltar, né? Era ali aqueles dados? Não, mas não tem conteúdo disponível. Pô, sim, conteúdo não é disponível. Só que a gente esqueceu de atualizar o jogo. Não. Mira, mira para baixo. Aí. Peraí, por favor, aguarde. Por favor, aguarde e eles postarem negócio. Não. System control. Alen, porra, tio. Faz alguma coisa. Ele só está fingindo que está trabalhando, cara. Ele só está fingindo que está trabalhando. Tá, cara, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. O que eu tenho que fazer, cara? Era ali, velho. Ali onde? Ela queria coletar o bagulho, meu. Era ali, coletava os dados. Tá, mas não tem dados para coletar, cara. Pois é. Aqui, cara. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem um, querido, ainda não disponível. É outra coisa isso daqui, cara. Não tem nada a ver com a nossa missão. Olha, cara. Pior que é ali, meu. É ali, meu. É ali. Não tem como ser ali, cara. A gente já... Ah, tá. É ali, velho. Não sei por quê. Não é aqui, cara. Não faz sentido sem o quê. Aguarde, vou guardar. Aguardei. Não tem nada. Tá, vamos seguir esse cara que ele sabe o que está fazendo. Você lembra o que a mulher falou para a gente? Eu lembro, cara. Fique a gente presta atenção quando os caras falam para a gente. É muita coisa que ela fala, mas ou eu. Não tem como ser, cara. Não tem como ser, cara. A gente já viu. Cara, é isso aí, velho. Só que não sei por quê. Quem quer que eu faça coisa, cara? Aperta X e... Olha, velho. Conteúdo querido ainda não disponível. Vai ser, fuder. Deve ser algum jogo, vai ser alguma coisa online. Então volta, então volta, então volta. Vamos voltar, não tem nada aqui. Se é que eu tenho que pegar aquelas roupas espacial que eu vi, sei lá. Ah, pode ser. Rolou. Ó, aqui nesse café. Desligar essa foto. Pegou todos os itens daquela hora que tu tinha ido lá, aquele bagulho? Peguei. Ali, acho que é do lado, né? Ali, lá. Nossa, não tem nada a ver aqui. Ah, beleza. Porra, velho. Eu dei o jogo que me tranca logo no início, cara. Siren Blood. Siren Blood. Que merda, cara. E tem os barulhinhos já meio tempo. Vai ali, vai ali, vai aqueles bagulhos ali. Sutei daí. Tinha. Tá, vai ali aquele bagulho ali. Ali, vem. Vou dar também. De nada. Beleza. Que bosta, meu. Aqui foi onde eu me vesti. Aqui foi onde eu iniciei o jogo. Ai, se fuder, caralho. Mas que merda. Beleza. Pro vídeo não ficar comprido e como é o primeiro vídeo do jogo, a gente vai encerrando por aqui. A gente vai ver o que tem que fazer nessa parte pra gente não ficar enrolando aqui. Então, quem não se inscreveu no nosso canal, ainda se inscreva. Curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Twitter. Dá um like aqui no vídeo, compartilha nas redes sociais. Esse jogo vai ser louco. Então, obrigado e falou. Tchau, tchau, tchau.